Esse é o Residencial Foz do Iguaçu, o seu novo lar, a sua nova morada no bairro do Marco, em Belém, aqui na Travessa do Chaco, entre Duque e Visconde. Te faço o convite para vir agora fazer um tour comigo nesse belíssimo apartamento decorado de três dormitórios com suíte, 90 metros quadrados de área privativa e também você conta com a opção de uma ou duas vagas de garagem. Então fica até o final, que eu tenho certeza que esse imóvel vai te surpreender. A cozinha tem um conceito fechado e junto a ela a área de serviço e um banheiro de serviço. Nesse banheiro você pode, de repente, transformar em uma dispensa e colaborar para melhor organizar todos os seus utensílios, tanto da cozinha e também da lavanderia, deixar bem mais funcional esse cantinho aqui do seu apartamento. Mas se de repente você gosta da cozinha com conceito americano, você pode também fazer essa modificação. E a sala desse apartamento tem um espaço generoso e a integração deliciosa com essa varanda e daqui a gente consegue contemplar rapidamente a área de lazer do condomínio com vários itens para entretenimento de toda a família. Essa varanda, aquele espaço gostoso que a casa tem para aquele momento café, aquele papo descontraído no meio de uma rodada de vinhos, uma cervejinha, um espaço para você receber também os seus convidados. Esse aqui é o banheiro social do apartamento para dar tanto assistência à família e também aos seus convidados que vêm aqui lhe visitar. E agora vamos conhecer a área íntima do seu apartamento. E dependendo de quão numerosa pode ser a sua família, você tem inúmeras possibilidades para transformar no que você quiser. Pode ser o quarto do seu filho, da sua filha, o espaço aqui para o seu pet, o seu filhinho de quatro patas, um escritório, um closet ou um escritório barra closet, conforme as suas preferências. O apartamento ser bem funcional para você ter qualidade de vida, praticidade, comodidade, além de muito mais que o condomínio proporciona com os itens de lazer, também a localização. E agora se prepare porque nós vamos conhecer o cantinho mais gostoso da casa. Você já sabe qual é, né? O seu dormitório, onde você chega depois de um dia maçante, estressante, cansativo, chegar aqui para você descansar, relaxar, se renovar, colocar aqui aqueles seus adereços, se vestir, se produzir, ficar maravilhoso, maravilhosa para encarar o dia a dia ou também aquela programação que você tem aí num feriado, num final de semana. E agora conhecer o banheiro do seu dormitório. Olha só que maravilhoso, sensacional. Eu tenho certeza que esse imóvel aqui te impressionou. Então me chama, vem já conhecer esse apartamento espetacular que está esperando por você para vir aqui formar uma nova vida, ter uma moradia de qualidade juntamente com a sua família.